Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na sala de embarque do aeroporto de Curitiba Vou fazer uma conexão em São Paulo e então chegar ao meu destino que será em Belo Horizonte Não deu para gravar vídeo no aeroporto, então já estamos no avião pronto para decolar E vou mostrar um pouco da viagem para vocês Hoje vamos viajar em um Boeing 737-800 da Gol Com a Gol você pode ter acesso à internet a bordo Basta escolher o pacote que melhor se adapta a sua necessidade Você pode escolher entre os pacotes Lite e Max Também tem a opção de entretenimento gratuito Como TV ao vivo, podcast, cursos, músicas e muito mais O voo até São Paulo foi muito rápido e já estamos nos preparando para o pouso Hoje vamos fazer conexão no aeroporto de Congonhas Um aeroporto doméstico, sendo um dos mais movimentados do Brasil A chavista incrível, pois o aeroporto fica muito próximo a grandes prédios da cidade E temos esta visão surpreendente Um aeroporto doméstico, conhecimento e o aeroporto da linha E depois vamos fazer conexão no aeroporto de Congonhas Muito obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui são algumas opções de entretenimento a bordo dos aviões da Gol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí